Eu já sofri e até chorei Sozinha, sem ninguém Mas, de repente, apareceu O amor em mim nasceu Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Eu nunca mais quero lembrar Daquilo que passou Sei que este amor virá fazer De tudo me esquecer Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Hoje eu só penso em meu bem Com todo o meu calor Sei que agora encontrei Tudo o que sonhei Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Meu Deus, porque neste mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquele que me faz sofrer É o amor que tanto quero Lhe dei todo o meu carinho E recebi só ingratidão É isso que a gente ganha Quando entrega o coração É isso que a gente ganha É isso que a gente ganha Quando entrega o coração Amor com amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta todo o amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta todo o amor pra mim Meu Deus, porque neste mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquele que me faz sofrer É o amor que tanto quero Lhe dei todo o meu carinho E recebi só ingratidão É isso que a gente ganha É isso que a gente ganha Quando entrega o coração É isso que a gente ganha Quando entrega o coração Amor com amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta todo o amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta todo o amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta todo o amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta todo o amor pra mim E traga de volta todo o amor pra mim Foi Deus quem mandou você pra mim Foi Deus Eu vivia tão sozinha Perdida nesta imensidão Sem amor e sem carinho Curtindo uma desilusão E Deus mandou você pra mim Pra fazer feliz Meu coração foi Deus Foi Deus Foi Deus Quem mandou você pra mim Foi Deus Quem mandou você pra mim Foi Deus Quem espera sempre alcança E você chegou pra mim Trazendo muita esperança E uma alegria E uma alegria sem fim Eu sempre tive fé em Deus Eu sempre tive fé em Deus E Deus E Deus Se lembrou de mim Foi Deus Foi Deus Foi Deus Que você chegou pra mim Quem mandou você pra mim Foi Deus Que a esperança sempre alcança E você chegou pra mim Trazendo muita esperança E uma alegria sem fim Eu sempre tive fé em Deus E Deus se lembrou de mim Foi Deus Foi Deus Quem mandou você pra mim Foi Deus Quem mandou você pra mim Foi Deus Foi Deus Quem mandou você pra mim Foi Deus Quem mandou você pra mim Foi Deus Foi Deus Quem mandou você pra mim Foi Deus No último verão Que lhe conheci Então O amor logo nasceu Dentro de mim Olhando o mar azul As lágrimas caindo Sobre a areia quente do verão Onde nós dois Vivemos 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 O amor Por que Fui voltar Aqui Pra lembrar Nosso amor Que lhe conheci O ano que passou Só ilusão ficou Chorei As lágrimas caindo Sobre areia Quente do verão Onde nós dois Vivemos o amor Porque fui voltar aqui Para lembrar nosso amor Amor Adeus Um novo dia vai nascendo Mais uma noite sem dormir Sinto que aos poucos Vou morrendo Mas desse amor não vou desistir Amor 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 Estou lhe chamando Amor 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 Estou lhe esperando Amor 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 Estou lhe esperando Amor 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 E mais de tanto amor em mim Pois sem você eu nunca vivi Amor, 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 estou lhe chamando Amor, 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 estou lhe esperando Amor, 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 estou lhe chamando Amor, 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 estou lhe esperando Amor, 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 estou lhe chamando Amor, 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 estou lhe esperando Amor, 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 estou lhe chamando Há momentos nesta vida que nos trazem recordação Meu sorriso encheu de lágrimas, como dói meu coração Estou sorrindo, estou chorando por alguém que longe está De tristeza estou morrendo, saudade vai me matar Minhas lágrimas são frias, o meu sorriso ardente Como pode a gente amar, quem não pode amar a gente Mesmo assim eu vou vivendo, sofrendo por te querer Coração está dizendo, de saudade vou morrer Minhas lágrimas são frias, o meu sorriso ardente Como pode a gente amar, quem não pode amar a gente Mesmo assim eu vou vivendo, sofrendo por te querer Coração está dizendo, de saudade vou morrer Há momentos nesta vida que nos trazem recordação Meu sorriso encheu de lágrimas, como dói meu coração Estou sorrindo, estou chorando por alguém que longe está De tristeza estou morrendo, saudade vai me matar Minhas lágrimas são frias, o meu sorriso ardente Como pode a gente amar, quem não pode amar a gente Mesmo assim eu vou vivendo, sofrendo por te querer Coração está dizendo, de saudade vou morrer Minhas lágrimas são frias, o meu sorriso ardente Como pode a gente amar, quem não pode amar a gente Mesmo assim eu vou vivendo, sofrendo por te querer Coração está dizendo, de saudade vou morrer Minhas lágrimas são frias, o meu sorriso ardente Procura Meu grito se perde no espaço e ninguém responde Meu Deus, eu quero sair procurando, mas não sei aonde não Procure sempre estar junto de qualquer maneira A vida é cheia de surpresas, curte passageira Não deixe escapar a sorte e a felicidade, se você tiver São coisas que não acontecem quando a gente quer Tristezas não pavam dívidas, nem vai mudar a vida de ninguém Procure sempre estar junto de quem você quer bem A falta de alguém provoca tristeza, incerteza, medo e sordão Não deixe que eles tomem conta do seu coração Oh não, não deixe que eles tomem conta do seu coração Procure sempre estar junto de qualquer maneira A vida é cheia de surpresas, curte passageira Não deixe escapar a sorte e a felicidade, se você tiver São coisas que não acontecem quando a gente quer Tristezas não pavam dívidas, nem vai mudar a vida de ninguém Procure sempre estar junto de qualquer maneira Procure sempre estar junto de quem você quer bem Não deixe que eles tomem conta do seu coração Não deixe que eles tomem conta do seu coração Oh não Oh não Sem saber para onde ir Sem uma razão Para prosseguir ou viver Mesmo assim tente se lembrar Que em suas mãos Que em suas mãos poderá estar o amanhã Um novo dia nascerá E o passado apagará E a esperança de viver voltará Um novo dia nascerá Um novo dia nascerá E o sol irá brilhar E a sua solidão vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Sem saber O que esperar Sem ter mais ninguém Para quem olhar Ou sorrir Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Você vai dizer Mesmo assim Que o amanhã Poderá trazer Um olhar Um olhar Um novo dia nascerá E o passado apagará E o passado apagará E a esperança de viver voltará Voltará Um novo dia nascerá E o sol irá brilhar E a sua solidão vai passar Vai passar Vai passar Um novo dia nascerá E o sol irá brilhar E a sua solidão vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Só canções de amor Eu vou fazer Pra você Que eu lhe quero Meu bem Sem você Vai logo Saber Hoje eu sei Que há mais Ninguém Eu hei Te amar Sem você Sei que vou Viver E muito Muito infeliz Vagarei Pelo mundo Sempre a procurar Outro alguém Que me queira Que me queira Vagarei Pelo mundo Sempre a procurar Outro alguém Que me queira Bem Só canções de amor Só canções de amor Eu cantarei Pra você Eu lhe quero provar Que sem Sem você Vou sofrer Se alguém Lhe disser Que estou Sofrendo Também É porque É porque você Não quis mais ouvir A canção Que eu lhe fiz Só canções de amor Só canções de amor Eu cantarei Pra você Eu lhe quero provar Que sem Você vou sofrer Se alguém me disser Que estou Sofrendo Sofrendo também É porque Você Não quis mais ouvir A canção Que eu lhe fiz Só Deus sabe O que vai ser De mim Depois daquele Triste Adeus Quando é Noite Tristeza Vem Meu bem Recordo Os carinhos Teus Quem tem amor Distante Solusta E chora Passei naquela rua E me lembrei Agora De quem está Distante Sofrendo também Me lembrei Me lembrei Me lembrei Aquele dia Aquele dia Lá na estação Meu bem Partiu chorando Me acenando a mão Foi triste a despedida E eu chorei também Me lembrei Me lembrei Me lembrei Aquele dia Lá na estação Meu bem Partiu chorando Me acenando a mão Foi triste a despedida E eu chorei também Levo a vida em serenata Somente a cantar Quem não me conhece Tem a impressão Que eu sou tão feliz Mas não é isso não Se eu canto em serenata É para não chorar Ninguém sabe a dor que sinto Dentro de mim Ninguém sabe porque eu vivo Tão triste assim Se eu fosse realmente Se eu fosse realmente Muito feliz Não chorava quando eu canto E nem cantava Para abafar meu pranto Se eu canto em serenata É para não chorar Ninguém sabe a dor que sinto Ninguém sabe a dor que sinto E nem cantava Para abafar meu pranto Não chorava quando eu canto E nem cantava Para abafar meu pranto Ah, 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 oh, ah, ah Meu velho pai, preste atenção no que lhe digo Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto Por que papai que você chora tão sozinho Me conta meu papaizinho, o que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado, sua filha está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste, porque é que está chorando Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Vindo estremecer meu peito, ao pulsar meu coração Meu pobre pai, você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar, essa é a minha obrigação Não tenha medo, meu velhinho adorado Estarei sempre ao seu lado, não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho Não vou lhe deixar sozinho, não tenha medo, meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança Não me sai mais a lembrança Seu carinho, seus cuidados Eu fiquei grande, estou seguindo o meu caminho E você ficou velhinho, mas estou sempre ao seu lado Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam, seu olhar escureceu A sua voz quase que nem se ouve mais Não tenha medo, meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho, não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar você sozinho, abandonado Eu sou seu guia, sou seu tempo, sou seus passos Sou sua luz, sou seus braços Sou sua filha abençoada Eu sou seu guia, sou seu guia, sou seu guia Fofurinha, onde você se escondeu Me responda o motivo deste adeus Fofurinha, onde você se escondeu Me responda o motivo deste adeus Eu que fui muito feliz contigo Não mereço o castigo De viver abandonada Nosso amor foi mais do que bonito Por isso eu acredito Voltarei a ser amada Fofurinha, onde você se escondeu Me responda o motivo deste adeus Fofurinha, onde você se escondeu Me responda o motivo deste adeus Sua ausência até me desnorteia Você me incendeia Quando está perto de mim Fofurinha, eu estou tão triste Meu coração insiste Vou te amar até o fim Fofurinha, onde você se escondeu Me responda o motivo deste adeus Fofurinha, onde você se escondeu Me responda o motivo deste adeus Eu que fui muito feliz contigo Não mereço o castigo De viver abandonada Nosso amor foi mais do que bonito Por isso eu acredito Voltarei a ser amada Fofurinha, onde você se escondeu O amor é um bichinho Que rói, rói, rói Rói o coração da gente E dói, dói, dói mais O amor é um bichinho Que rói, rói, rói Rói o coração da gente E dói, dói, dói Se eu fosse uma pedra Ai, ai, ai Uma estátua no jardim Ai, ai, ai Eu não tinha coração Ai, ai, ai E não sofreria assim Ai, ai, ai Mas eu sou de carne e osso Ai, ai, ai Tenho um coração pulsando Ai, ai, ai Meu amor é um bichinho Ai, ai, ai Ou vai acabar me matando Ei, ai O amor é um bichinho Que rói, rói, rói Rói, 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 rói Rói o coração da gente E dói, dói, dói Se eu fosse uma pedra Se eu fosse uma pedra Ai, 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 ai Uma estátua no jardim Ai, 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 ai Eu não tinha coração Ai, 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 ai E não sofreria assim Ai, 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 ai Mas eu sou de carne e osso Ai, ai, ai Tenho um coração pulsando Ai, ai, ai E o amor é um bichinho Ai, 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 ai Vai acabar me matando Ei, ai, ai Ei, ai, ai